E aí, estou vendo aqui que você tem pouco oxigênio, quer subir? Não, eu estou bem, não deve estar longe. Se não encontrar logo, deixa pra lá. Eu vou achar. Amor. 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 Vamos, Net, o que está fazendo? Vamos, Net, foco. Amor. 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 Amém. Amém. Ah, isso aí. Achei. Beleza. Como é que tá? Tão assado, mas intato. Os eixos estão em bom estado. Podemos usar ele pra ligar essa coisa. Parece uma boa ideia. Tá, vamos lá. Pronto. Bom dia, pessoal. Pronto, entrei. Parece que a maior parte ainda tá presa. Tá, tem uma, duas, três... Tá, pelas minhas contas faltam duas caixas. Eu vou procurar elas. Peraí. Que tal subir primeiro e pegar um tanque novo? A caixa deve estar por perto. Deixa comigo. Ah, achei uma. Droga. A caixa tá presa embaixo da carreta. Não, não. Não, não. 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 É, claro. Parado a longe. Achei a outra, Kat. Uma já foi. Falta mais uma. Coloque-a na carreta. Estamos perto da sua posição. Certo. Até mais. Certo. Uma caixa já está guardada. Bem na hora. Estamos em cima de você. Vou descer o guindaste. Descendo. Ok. Em posição. Enganje a carreta e a gente levanta ela. Ok. Peguei o cabo. Vou prender em volta de um dos eixos. Acho que rolou. Sim. É. Um já foi. Se liga. Cuidado com o oxigênio. Tudo bem. Foi em segundo. Ok. A carreta está presa. Tudo pronto. Beleza. Sai de perto. Vamos levantar. Quando você quiser. E vamos subir. Ok. É o suficiente? É. Ótimo. Só não derruba em mim. Não garoto nada. Não garoto nada. Ok. Peguei a outra caixa. Vou amarrar ela com as outras. Vamos. 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 É isso aí. Caraca. É. Carga posicionada e contabilizada. E com cinco minutos de oxigênio de sobra. Caraca. Caraca. Aí. Viver lá embaixo então e tentar encontrar outros tesouros. Não. Melhor não. Vamos subir? Com todo prazer. Me diz quando estiver no Guidast. Ok. Estou pronto. Me tinta daqui, por favor. Beleza. Subindo. Olha essa belezura. Como você está? Melhor agora que eu saí do rio. Eu vou feder a peixe por uma semana. Beleza. A gente vai te pegar. Aguenta aí. Estou aguentando. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Eu vou te ver de novo, Frank. É. É, tá bom. Estou de volta. Ei, joga aí o que para dentro. Toma aí. Valeu. Nossa. Esse tanque está meio leve. Ah, só estou facilitando o seu trabalho, né? Frank, vou te dizer que esse não foi o mergulho mais lento do mundo. Espera aí. Esse foi um elogio? Estou impressionado. Não. Sabe o que é impressionante? Seu cheiro. Não sei, cara. Eu gosto. Me lembra a sua mãe. Que frio, cara. Vou dizer pra ela que você também falou. É o cara. Qual é a boa? O que você acha? Pronto pra outra? Totalmente. Tá fazendo a gente ficar mal na fita. Tô fazendo vocês ficarem bem na fita. O governo está com, tipo, dez anos de atraso tecnológico, né? Vamos terminar isso depois. Meu herói. Vem. Vamos ver o que você trouxe. Que tal você deixar outra pessoa se arriscar na próxima? Me deixa uma folga. Não, não. Eu prefiro me arriscar do que passar um dia no escritório. Bom. Seja como for, vai demorar um pouco até a próxima. O que você está falando? E o trabalho de quinta? Ah, qual é? Não. Tá de sacanagem. Aí, concorrência forte. Vamos ver isso aqui. Quer fazer as honras? Aí, valeu. Valeu. Uau. Olha só. Achamos cobre. Você fica surpreso de saber quanto vale essa coisa. O cliente paga bem pela recuperação integral. E se a gente derreter tudo e fizermos as moedinhas? Vamos comemorar. Primeira rodada comigo. Pular de bar em bar com vocês? Não, não. Só com um adicional de insalubridade. Se for tudo bem pra você, eu vou cuidar da papelada e depois chegar em casa e descansar. Fica pra próxima? Tá bom. Você que sabe. Aí. Bom trabalho hoje. Valeu. Cobre. Aí. Aí. Nate. Nate. Espera aí. O que tá fazendo aqui? Ah. Presentinho. Presente? Que que é isso, cara? Eu falei com meu contato sobre os destroços na costa da Malásia. Ah, não. O navio tá intacto. E a carga tá lá esperando. Você é persistente. Certo, cara. E a grana do equipamento também chegou. Tá tudo pronto. Menos o melhor cara. O cara em que eu confio. O único. Ele tá com o pé atrás. Nem com o pé atrás, nem na frente. Faz-me dizer seu contato. Tem permissão? Não. Ele não tem permissão. Ninguém consegue a permissão. Claro que não. Nate, não vê que isso é bom pra gente? Sem permissão não tem competição. O navio é nosso. Sem permissão eu não vou. Nate. É grana pra se aposentar. Pra nós dois. Eu não tô a fim de envelhecer trabalhando feito um condenado. Você quer? É melhor que a prisão. Olha, vou ter que passar. Você também devia. Tá, leva com você. Faz por mim, ok? Eu não vou mudar de ideia. Pensar no assunto não mata. Manda um oi pra cá e pras crianças, tá bom? Sem pressão, Nate. Mas pense nisso. Você realmente fez o dever de casa agora. Filho da mãe. Não, sem chance. Você vai com os outros... Não, sem chance. Tchau, tchau.